O problema de fundo tem a ver com, tendo em conta a legislação produzida em 2014, um aumento brutal de rendas apoiadas, realmente que chegam a atingir os 1.000% de aumento, junto de uma população emelhecida, empobrecida, com critérios inaceitáveis, designadamente considerando rendimentos ilíquidos e não rendimentos líquidos, não considerando problemas que hoje existem de desemprego e a definição de, por exemplo, qualquer trabalho extraordinário soma-se sempre para aumentar a renda. Esta população tem vindo a travar uma luta muito grande porque corre o risco nos deles de despejo e de atingir níveis de rendas insuportáveis e, neste quadro, nós aliás apresentámos um projeto de resolução da Assembleia da República, visando ultrapassar o problema com as correções da legislação em vigor. Infelizmente, aquela maioria insensível a esta realidade social, insensível às aspirações desta população, votou contra, não menos por é o quanto é aquela posição do Partido Socialista de abstenção permanente. E é neste quadro que nós viemos, portanto, enfim, apresentar o resultado do nosso trabalho, ouvir a população, encontrámos aqui uma grande disposição para não considerar o assunto ensalado, vão continuar a sua luta, dirigindo-se à Assembleia da República, contando com o poder local, mas contando fundamentalmente com a sua própria luta naquilo que é a luta por um reconhecimento de um direito constitucional, que é o direito à habitação condigna. Portanto, e neste sentido, queremos nós, que foi uma visita tão oportuna, tendo em conta esta coisa concreta e os problemas concretos que muitas vezes são afastados naqueles debates que temos designadamente na Assembleia da República, aqui está um exemplo vivo que é possível e necessário corrigir estas injustiças.